Fique de olho na sua aposta, bolas posicionadas Valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 1 a 50 O primeiro número chegou, tá na tela, bola laranja número 49 Laranja 49 Bola verde número 43, verde 43 Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da RedeTV no Youtube e no Facebook Bola preta número 17, preta 17 Foram sorteados 3 números, faltam 3 Primeiro sorteio da dupla cena, bola rosa número 36, rosa 36 E aí tá com sorte, tá marcando, você ainda tem chances Mais uma bola chegando, laranja 09 Laranja 09 Este prêmio pode sair pra você hoje Pode chamar que a sorte vem, o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena Bola preta número 47 Preta 47 Vamos confirmar? As 6 dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena, confira comigo 49, 43, 17, 36, 09 e 47 Auditoras, confirmam? Sim, confirmo Sim, confirmo Obrigado Primeiro sorteio realizado, validado por nossas auditoras populares Conforme explicamos, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da dupla cena Sidney, nosso colega da caixa, por favor, Nicole, nossa garota da sorte Vão recolher as bolas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena Colocá-las no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 5 Para procedermos o segundo sorteio da dupla cena No segundo sorteio da dupla cena, o prêmio será dividido entre os acertadores das 6 dezenas De R$ 65.481,56 Sorteio do concurso R$ 2.255 da dupla cena Lembrando, na sequência tem time mania, tem lotofácil Fique atento à nossa transmissão Que segue ao vivo, direto aqui do espaço Loterias Caixa No Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo Este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 5 Foi acompanhado por nossas auditoras populares, a Amanda e a Eleneide Muito bem, tudo pronto, você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena Passaremos ao segundo sorteio De olho na sua aposta, bolas posicionadas Valendo! Globo recarregado embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50 Já começou o segundo sorteio da dupla cena Bola laranja número 19 Laranja 19 Bola rosa número 26 Rosa 26 Mais uma bola chegando Azul número 15 Azul 15 Foram sorteados 3 números Faltam 4 Loterias Caixa Já pensou? Bola branca Número 40 Branca 40 Bola laranja número 09 Laranja 09 Calma, você ainda tem chances Bola vermelha número 41 Bola vermelha número 41 Vermelha 41 O sétimo, ou perdão, o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena As seis dezenas foram 19 26 15 40 09 E 41 As auditoras confirmam? Sim, confirmam Sim, confirmam Obrigado Sorteio da dupla cena realizado, validado por nossas auditoras populares Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou seu prêmio está acumulado É só acessar loterias.caixa.gov.br